Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. O comércio aproveita a data para dar descontos nas vendas, mas o cliente tem que ficar atento para não cair em práticas abusivas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A data surgiu nos Estados Unidos em 1962 como uma oportunidade de movimentar o comércio com promoções. Mas, hoje, a reclamação é que nem sempre as ofertas são reais. O pessoal meio que desconfia mesmo de, ah, eles abaixam, aumentam para depois abaixar e fazer uma certa promoção. Eu procuro sempre pesquisar, né? Eu vou em umas lojas que eu vejo, eu pesquiso na internet também as lojas que têm melhores preços. Então, assim, eu vou às que são mais acessíveis. Eles falam que o preço cai um pouquinho mais de sempre. Eu acho que não é verdade os preços. Para acabar com práticas abusivas como essa, foi criado em 1990 o Código de Defesa do Consumidor, um conjunto de normas para disciplinar as relações de consumo e garantir os direitos do cidadão. O CDC estabelece diretrizes e garantias que asseguram transparência, qualidade e segurança nos produtos e serviços. Mas, às vezes, é preciso recorrer ao PROCON, órgão criado com o CDC, para garantir o cumprimento das regras. Foi o que aconteceu com este policial militar. Ele se sentiu prejudicado com a falha de prestação de serviço de uma empresa de telefonia. Eu tentei cancelar o produto, mas a empresa, se valendo de ser grande, tentou meio que me obrigar, me cobrando uma taxa muito cara de rescisão contratual. Aí, através do PROCON, eu consegui. A Rosângela comprou um liquidificador com defeito, tentou trocar e não conseguiu. Um prejuízo de 270 reais. Quebrou uma baradinha e aquele coisa de dentro, teve um problema na borrachinha dentro, mas eu acho que não deu jeito, eu nem fui lá, mas eles não quiseram trocar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade dos fornecedores oferecer um produto ou serviço de qualidade. E, passadas três décadas, foram necessárias atualizações, como leis que disciplinam o comércio eletrônico, garantindo, por exemplo, o direito de arrependimento, que é quando se pode desistir da compra pela internet em até sete dias. E a Justiça vem garantindo outros direitos, como, por exemplo, nos contratos com planos de saúde e na proteção de crédito para evitar o superendividamento do consumidor. E agora a gente continua falando sobre o Dia Mundial do Consumidor. Aqui ao meu lado, a diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, doutora Simone Magalhães. Seja muito bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafa. Muito obrigada, uma felicidade de estar aqui falando desse dia tão especial para os consumidores. Prazer é nosso. Bom, explica para a gente, o direito do consumidor já é previsto via CDC há muitos anos, já há três décadas. Está na Constituição Federal também, a senhora acredita que leis não faltam e o consumidor, aos poucos, ele vai se tornando mais conhecedor do que pode e o que não pode, mais ciente dos seus direitos? Sem sombra de dúvidas. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é uma referência para vários outros países no mundo. Então, a nossa legislação, ela consegue sim promover essa defesa do consumidor. Infelizmente, na prática, a questão de efetividade, nós precisamos ainda avançar. E a gente vai avançar, claro, quando o consumidor tiver mais ciência dos seus direitos e também as empresas, os fornecedores, ciências dos seus deveres. Doutora Simone, quais são os principais avanços na avaliação da senhora nos últimos anos? Olha, tivemos muitos avanços, né? Quando a gente pensa nessa relação de consumo, essa relação entre fornecedor e o consumidor, algo essencial é direito básico à informação. Afinal de contas, é a partir da informação que a gente conhece aquele produto, aquele serviço que está disponível ali no mercado. É a partir da informação que a gente consegue fazer comparação de preços, formas de pagamento. Entender se aquele produto ou serviço é realmente o melhor para nós ou nossa família. Ou seja, informação está ligado aí à liberdade de escolha, à segurança de proteção à vida, à própria saúde do consumidor. Então, na avaliação da senhora, as empresas ainda pecam um pouco nessa questão da informação clara e objetiva. Informação clara, porque às vezes eles colocam lá, a gente não compreende, são termos técnicos, por exemplo, né? Não, interessante você tocar nesse ponto, porque a informação, ela é qualificada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela precisa realmente ser clara e adequada. Ela precisa atingir aquele objetivo de informar o consumidor sobre todos aqueles elementos essenciais que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Não basta dizer, ah, o consumidor sabia disso. Não, realmente é necessário explicar para o consumidor. A informação, ela só se torna clara e adequada quando o consumidor consegue compreender realmente esses elementos ligados àquele produto ou àquele serviço que ele está prestes a adquirir ou que já está na sua casa e está sendo ali com o tempo utilizado. Doutora Simone, a publicidade nas redes hoje é um desafio para os operadores do direito, inclusive, porque eu me refiro a alguns influenciadores que não deixam claro que tal produto é de fato ali, ele está sendo oferecido como uma propaganda. Então, o consumidor fica ali. Será que ele está usando aquilo no dia a dia? Isso ocorre com frequência? Um dos grandes desafios que nós temos atualmente, Rafa, é justamente essa questão da publicidade nas redes sociais. Por quê? Porque nós temos parâmetros definidos pelo Código de Defesa do Consumidor. São princípios. E o primeiro deles é justamente o princípio da identificação da mensagem publicitária. Ou seja, o consumidor, ele precisa saber que ele está diante de uma publicidade. Por quê? Porque ele recebe aquela mensagem já preparado. Ele sabe que é uma publicidade. Ele sabe que a intenção da empresa é vender para ele aquele produto ou aquele serviço. Mas cada vez mais se torna comum os influenciadores digitais divulgar produtos e serviços. E o primeiro elemento que, em geral, é descumprido é justamente esse princípio da identificação da mensagem publicitária. Ou seja, o influenciador apresenta aquele produto ou aquele serviço como se fosse algo do seu cotidiano, sem deixar claro para o consumidor que aquilo é uma publicidade. Então, é um ponto realmente que nós precisamos ainda de muita conscientização, porque, afinal de contas, aquele influenciador está num papel ali. E, logicamente, ele tem uma responsabilidade legal em relação ao consumidor. Opa, então é ele usar o produto que não prestou ou não ofereceu ali, não alcançou o objetivo, né? Tendo uma propaganda clara ou não, eu vou acionar quem? Aquele influenciador que me enganou ou a empresa, a plataforma, como é que fica? Bom, em geral, o consumidor, ele vai acionar aquela empresa. Pode ser o fabricante, pode ser o comerciante. Mas, cada vez mais, se discute essa responsabilidade do influenciador digital. E nós já temos aí, nós estamos avançando nesse entendimento de que eles têm, sim, a responsabilidade. Dessa maneira, ele pode responder por danos causados ao consumidor. Mas isso vai depender muito do caso concreto. Então, é importantíssimo que esses influenciadores, eles tenham essa ciência, esse papel, né? Eles estão influenciando a tomada de decisão de outras pessoas que são consumidores. Tem que ter responsabilidade, né? Doutora Simone, para a gente finalizar, o Dia Nacional do Consumidor, tem muita gente que está aí procurando aquela promoção nas redes. Dá uma dica para quem quer comprar, mas sem ter dor de cabeça. Conseguir, de fato, uma promoção verdadeira. Pois é, o consumidor, ele tem muitas ferramentas que nós não tínhamos antes. Internet, por exemplo. Então, é sempre recomendável. Se quer comprar alguma coisa, não já haja por impulso. Pesquise antes, vai acompanhando aquele produto para saber se aquela promoção que está ali disponível hoje no Dia Mundial do Consumidor ou na Semana do Consumidor, se aquilo realmente é uma promoção ou se é uma publicidade enganosa. Parece óbvio, né? Mas é bom ficar de olho e não comprar por impulso. Dica preciosa. Doutora Simone, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, viu? Eu é que agradeço. Uma felicidade estar aqui. Felicidade é nosso, é um prazer enorme. Tchau, tchau.